Olá, no programa de hoje vamos mostrar como a lei do inquilinato funciona na prática e de que forma ela protege os inquilinos, proprietários e também os fiadores. Você sabia que a desaposentação é o direito ao retorno à atividade remunerada? Saiba como e quando ela pode ser uma boa opção na hora de reforçar o orçamento familiar. Você já foi prejudicado por causa de uma greve nos setores essenciais de atendimento público? Nós vamos mostrar que é possível buscar a justiça nessas situações. E mais, entenda como a direção defensiva de um motorista pode evitar muitas tragédias no trânsito. Eu sou Poliana Rezende, está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Hora de saber o que é direito meu, direito seu. Alugar um imóvel para morar ou trabalhar é opção até para quem já tem a casa própria. E justamente pela locação ser uma alternativa tão procurada, é importante saber o que é direito meu, direito seu, na hora de assinar um contrato, seja você inquilino, proprietário ou fiador. Deixar de pagar o aluguel e comprar a casa própria é um sonho, não é mesmo? Mas se a grana está curta ou se essa não é a melhor hora para investir, por que não alugar? Essa foi a escolha da Agenilda. Apesar de ter um apartamento quitado, ela alugou uma casa próxima do trabalho da faculdade da filha. Mas para ela, essa não foi a melhor opção. Em 1991, no ano da criação da lei do inquilinato, pouco mais de 5 milhões de domicílios eram alugados no Brasil. Ou seja, 16% da população morava de aluguel, isso segundo o censo realizado naquele ano. No último levantamento feito pelo IBGE em 2013, o número de imóveis alugados no país teve um aumento significativo graças às alterações na lei. Foi para quase 12 milhões de domicílios alugados, um crescimento de aproximadamente 6 milhões de moradias alugadas a mais no mercado. A lei do inquilinato veio para tentar resolver muitos impasses que existiam entre o inquilino e o proprietário. E depois das alterações feitas em 2009 e 2012, alugar passou a ser uma opção bem mais atrativa, até mesmo para quem já tem o próprio imóvel. Então nós optamos por alugar a casa onde nós temos no Paraná e com o dinheiro do aluguel nós pagamos o aluguel aqui. E o que é bom é que a gente se encontrar uma outra casa melhor, termina o contrato e nós vamos para a outra casa. Alano é investidor do ramo imobiliário, já aluga imóveis há uns 4 anos, mas a última inquilina deu dor de cabeça para o jovem empreendedor. Por pena da moradora, Alano resolveu alugar o apartamento sem pedir fiador e a calção. E por conta disso, quem acabou no prejuízo foi ele. Eu fiquei com prejuízo de aproximadamente 4 a 3 meses de aluguel com o condomínio e com a SEB. Além do que a pessoa ter deixado meu imóvel um pouco deteriorado, no caso da entrega. E apesar de não ter cumprido todo o prazo de contrato, eu não podia chegar e simplesmente reaver meu imóvel, porque eu ainda estava vigorando o prazo de locação. Então isso me deu muita dor de cabeça, de ter que ir atrás de um advogado para conversar, entender toda a situação. E o prejuízo financeiro. Francisco também se arriscou no novo mercado, mas assim como Alano, o advogado também não teve muita sorte. É, e muitas vezes assim, você tenta ajudar e acaba tendo mais prejuízo, né? Eu fiquei até um pouco sensibilizado com o que ele me contou em relação ao problema pessoal. Abri mão da multa, só que ele não reconheceu isso e me prejudicou ainda mais. Ou seja, hoje eu aprendi que eu deveria realmente ter seguido o contrato à risca, deveria ter exigido a multa, porque pelo menos dessa forma eu teria tido menos prejuízo. Se tivessem seguido à risca a lei do inquilinato, Alano e Francisco não teriam tido prejuízos, não é mesmo, Poliana? É isso mesmo, Gabriela. Os contratos de aluguel podem ser livres entre as partes, desde que respeitadas algumas limitações da lei, que proíbe, por exemplo, exigir mais de um tipo de garantia. É preciso definir uma das três opções, fiador, seguro-fiança ou calção. Em geral, com atraso de uma parcela do aluguel, o proprietário já pode pedir a rescisão do contrato e entrar com a ação de despejo. Para isso, é preciso provar a inadimplência ou a quebra de contrato de locação, como, por exemplo, a falta de fiador. O inquilino poderá, mesmo citado na ação de despejo, evitar a rescisão do contrato com o pagamento corrigido dos aluguéis em atraso. Ele também pode sair do imóvel antes do término do contrato, desde que pague a multa prevista. Apesar dos problemas que Francisco e Alano tiveram na hora de alugar o imóvel, especialistas garantem que as novas regras trouxeram mudanças positivas para o mercado imobiliário. O mercado imobiliário brasileiro de locação está passando por um momento muito bom. Vamos dizer que nós temos hoje, no Brasil, algo em torno de 60 milhões de habitações. Nós ultrapassamos 10 milhões de contratos de locações. Isso representa aí uma média de 18% de imóveis locados no país. E mesmo com uma boa convivência entre locador e inquilino, Francisco e Alano não abrem mão de estarem amparados pela legislação. O básico meu é fiador ou a calção, por segurança. Hoje eu não abro mão disso. Não garante, mas é uma precaução que a gente procura ter. O contrato está bem amarrado, tudo nos conformes, e eu acho que dessa vez eu não vou ser tão bonzinho quanto eu fui da última vez. No caso de despejo, após a primeira notificação, a Justiça dará 30 dias para o inquilino deixar o imóvel. E quando o contrato não tem fiador, esse tempo diminui para 15 dias. Com a ampliação do Simples Nacional, micro e pequenas empresas têm uma carga tributária mais adequada e a simplificação dos procedimentos burocráticos. Novas categorias foram incluídas no sistema, como médicos, advogados e engenheiros. O faturamento anual da empresa não pode ultrapassar 3,6 milhões de reais. A lei incentiva o crédito e a inovação tecnológica, além de proteger e retirar do mercado informal os pequenos empreendedores, que recebem tratamento diferenciado nas áreas tributária, trabalhista e previdenciária. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. No Brasil já são quase 18 milhões de aposentados. A lei garante o benefício ao trabalhador a partir de uma certa idade. No caso do homem, 65 anos. E para a mulher, 60. Ou ainda por tempo de contribuição ao INSS, sendo 35 anos para os homens e 30 para as mulheres. Mas também existe o direito de retornar à atividade remunerada. Entenda agora como a desaposentação pode ser mais uma opção para reforçar o orçamento. Depois de trabalhar a vida toda, o que muitos querem é descansar e aproveitar a aposentadoria de forma sossegada. Mas nem sempre isso é possível. Na hora de receber o benefício, muitos descobrem que o valor é pequeno, defasado. E às vezes, não é suficiente para cobrir as despesas. O jeito, então, é correr atrás do prejuízo. Foi o que fez seu Antônio. A gente queria ter uma renda melhor. Então foi um meio que eu achei de realmente procurar meus direitos. Porque o que está acontecendo ultimamente com os aposentados é porque você está ganhando um salário. O salário anterior que a pessoa estava recebendo não está conseguindo se manter. Às vezes a pessoa tem problema de saúde, tem problema de ajudar algum filho, uma necessidade, alguma coisa. Então é uma vida mais saudável. Com 67 anos, 49 deles trabalhando, seu Antônio recebia cerca de R$ 2.500. Conseguiu aumentar para pouco mais de R$ 4.000. O que fez uma diferença no fim do mês. A pessoa não consegue fazer uma viagem. Às vezes o poder acreditivo dele não dava. E se você reaposentar, é um meio de você melhorar a sua situação financeira. Direito que só se consegue por causa da desaposentação. A desaposentação nada mais é do que a possibilidade do aposentado que retornou ao mercado de trabalho poder renunciar a sua aposentadoria anterior por uma nova, considerando as novas contribuições e o novo tempo de serviço acumulado. Tem direito a desaposentação, os aposentados por tempo de contribuição, por idade, e alguns casos de aposentadoria especial, desde que a pessoa não tenha retornado para a mesma atividade especial. O especialista explica ainda que a desaposentação não é um benefício automático. O NSS não prevê esse tipo de pedido. Por isso, é necessário entrar na justiça para ter o direito assegurado. Hoje a legislação atual não prevê expressamente a desaposentação, como ela também não nega a desaposentação. Porém, administrativamente no NSS, já há instruções normativas que vedam a ocorrência da desaposentação. Então não adianta o segurado ir no NSS que ele não irá conseguir. Tem que buscar diretamente o judiciário na companhia de preferência de um advogado. Antes de entrar com a ação na justiça, é importante procurar um advogado previdenciário para fazer os cálculos e ver se a desaposentação realmente vale a pena. Porque em alguns casos, ao contrário do que se espera, a renda pode ser reduzida. Para isso, é preciso apresentar a carteira de trabalho, a carta de concessão da aposentadoria, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNS e a relação dos salários de contribuição, onde consta a base de recolhimento do segurado. Lembrando que a desaposentação só vale a pena quando o novo salário for igual ou maior que o salário recebido na aposentadoria. Na prática, este economista faz as contas e mostra exemplos. Então, no caso do homem, 55, ele aposentando, ele vai receber aproximadamente 60% da aposentadoria que ele teria direito pelo teto do INSS, que está na faixa de 4.800. Então, ele receberia 2.800. Para cada ano que ele trabalhasse até 65 anos, ou seja, dos 55 até os 65, ele teria algo próximo a receber na faixa dos 30 e os 40% restantes que faltou, está certo? Então, dividindo isso aí pelos anos, dá em torno de quase 4% a cada ano que aumentaria na aposentadoria dele. Nos últimos anos, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o direito à desaposentação em todo o país e várias pessoas já conseguiram receber o auxílio com um valor um pouco melhor. No ano passado, a primeira sessão do tribunal decidiu que o benefício previdenciário é um patrimônio disponível para o cidadão. Por isso, decidiu que um aposentado poderia renunciar ao que ele ganhava do INSS sem ter que devolver os valores recebidos da Previdência Social. A desaposentadoria já é assegurada aos servidores públicos em todo o país e para facilitar a vida dos demais beneficiados que decidiram voltar ao mercado de trabalho e, no futuro, receber um valor maior no fim do mês, tramita no Congresso um projeto de lei de autoria do senador Paulo Paim. Vou dar um exemplo. O cidadão ganhava R$ 2 mil, se aposentou, pegou esse famigerado fator e cortaram pela metade do salário dele. Ele se obrigou a voltar a trabalhar e voltou a contribuir sobre R$ 2 mil. Só que, lá na frente, quando ele não pudesse mais trabalhar, o salário dele viria R$ 1 mil outra vez, que era o antigo benefício. Com esse projeto, como já é assegurado para o servidor público, a qualquer momento, o aposentado ou a aposentada que voltou a trabalhar, ele pode pedir revisão do benefício. Ou seja, que as 80 maiores contribuições de 94 para cá sejam atualizadas e o seu benefício seja, dessa forma, alavancado, baseado no período que ele contribuiu antes e depois da aposentadoria. O senador lembra que não são todos que têm direito ao benefício. Quem só se aposentou, digamos, e se afastou do trabalho, não está mais trabalhando, não contribuiu, não tem o direito. Mas o cidadão que se aposentou e voltou para a atividade, contribuindo até sob um percentual maior, paga a Previdência, isso é uma poupança, tem que ter retorno. E como você faz o retorno? Você diz que todas as contribuições que ele fez antes da aposentadoria e depois serão usadas para o cálculo do benefício. Então, a gente chama de desaposentadoria. Na verdade, é uma revisão do benefício de forma atualizada para aqueles que voltaram a trabalhar. A greve é um direito garantido aos trabalhadores, mas se ela interfere de forma prejudicial no atendimento à população, o cidadão pode, sim, buscar a justiça. Saiba agora o que fazer nesses casos. O direito dos trabalhadores de cruzarem os braços é uma tradição de países democráticos. E aqui no Brasil está garantido pela Constituição no seu artigo 9º. Mas há limites. A Lei nº 7.783, de 1989, impõe condições para greves do setor privado. Dia 11, como dia nacional de luta contra a redução, contra os cortes de barba da educação. Os protestos devem ser pacíficos e os grevistas não podem proibir a entrada dos colegas que queiram trabalhar. Além disso, eles são obrigados a prestarem serviços mínimos à população por acordo ou decisão judicial. A questão é que essa quantidade mínima de trabalhadores, na maioria das vezes, não consegue atender à demanda, principalmente quando a greve atinge os serviços públicos essenciais, como atendimento médico, transporte público, coleta de lixo, bancos e até a previdência social. A greve do INSS atingiu todos os estados e o Distrito Federal. 85% da categoria, formada por 33 mil funcionários, paralisaram suas atividades. 1.100 agências em todo o país fecharam as portas. Seu José Inácio viajou 350 quilômetros até este poço do INSS em Brasília e se deparou com este cartaz. Já são nove meses sem aposentadoria e, pelo jeito, vai ter que esperar mais ainda. E a informação que eu tenho é que o meu caso não tem agendamento e que 30% dos funcionários que estão em serviço são obrigados a me atender. Mas não atendeu o seu José e nem Keyla, que tinha uma perícia agendada. Com a greve, o auxílio-acidente continua suspenso, sem previsão, o desespero. Meu Deus do céu, o que eu faço na minha vida, gente? Uma pessoa que recebe o salário mínimo, paga seus impostos tudo em dia. Para quê? Para quando chegar aqui, dar com isso aqui. O Superior Tribunal de Justiça chegou a determinar aos sindicatos o retorno de 60% dos trabalhadores às agências do INSS enquanto durar a greve. E é exatamente isso que acontece na maioria dos casos, quando uma greve é julgada ilegal. A justiça aplica multas diárias ao sindicato que representa os grevistas. No caso do INSS, o STJ determinou multa no valor de R$ 100 mil por dia, caso a decisão não seja cumprida. Nestes processos de greve, o juiz não é somente um julgador, ele é um agente social que tem uma função de tentar compor uma demanda. Se ele vai obter sucesso ou não é outro problema. No caso dos servidores públicos, a lei que iria impor limites para greves está prevista na Constituição, mas nunca foi criada. Por isso, o Supremo Tribunal Federal decidiu que eles devem obedecer a lei de greve dos trabalhadores das empresas privadas. Mas nem todos os servidores públicos têm direito de greve. A Constituição proíbe expressamente greves de militares e de policiais militares. Quanto aos integrantes das polícias civil e federal, há um entendimento do STF de que eles também não podem fazer greve. Mas por falta de uma lei específica, as greves acabam acontecendo. O entendimento dos ministros do STF é que no caso do serviço público, não poderia haver uma parada total das atividades em função do princípio da continuidade do serviço público. Então, digamos assim, pode haver a greve, mas teria que haver uma continuidade na prestação de serviços. E claro que dependendo do setor do serviço público, essa continuidade representaria um número mais ou menos elevado de trabalhadores permanecendo em atividade. Quem participa de uma greve pode ter os dias parados descontados. O STF estabeleceu que no caso de servidores, o contrato de trabalho pode ser suspenso e, consequentemente, a remuneração. A manutenção do pagamento deverá ocorrer sempre que a greve tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento e outras situações excepcionais. Antes de decretar uma greve, o sindicato ou a categoria dos trabalhadores deve apresentar uma lista com as reivindicações e negociar as propostas em assembleia. O sindicato é obrigado a informar a paralisação com 72 horas de antecedência aos patrões e também aos usuários. E se o cidadão for prejudicado ou lesado, principalmente na prestação dos serviços públicos, pode buscar a justiça por meio do Ministério Público ou, se não tiver advogado, pela Defensoria Pública. Foi o que Otávio fez por causa de uma greve da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal em 2013. Ao terminar uma obra em casa, ele precisou ir até a agência do órgão protocolar um documento para pedir a redução do imposto do IPTU. O prazo venceu no mês que os servidores públicos estavam em greve. Otávio procurou até o secretário de Fazenda e, mesmo assim, não conseguiu resolver o problema. Em razão da greve, do prejuízo da greve, que eu não tive condições de pegar o formulário, de protocolizar no lugar correto, fui obrigado a acionar o judiciário para resolver uma questão tão simples. O judiciário deferiu o meu pedido. Para que vai servir uma greve se ela não incomodar? Qual é o sentido de parar a atividade se isso for imperceptível? Uma empresa não precisa pagar o ICMS quando o transporte de mercadorias for entre estabelecimentos do mesmo proprietário. Da fábrica para a loja, da matriz para a filial, o transporte de mercadorias é isento do pagamento deste imposto. Até mesmo para outro estado. A redução de gastos com os impostos gera maior capacidade de investimento e melhor atendimento aos clientes. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A Polícia Rodoviária Federal registrou só no primeiro semestre deste ano mais de 74 mil acidentes de trânsito. São muitos fatores que levam a essas tragédias. Mas na maioria deles, o condutor é o principal responsável. Entenda agora como a prática da direção defensiva pode garantir a sua segurança e a de quem está ao seu lado. O estudante Guilherme Pazio foi surpreendido durante uma viagem de carro com os pais por outro veículo em uma ultrapassagem irregular. O motorista dirigia em alta velocidade. Ao ser atingido, o carro da família rodou na pista e caiu embaixo de um viaduto. A mãe de Guilherme morreu na hora e ele, filho único do casal, ficou paraplégico. Mesmo com as dificuldades em recomeçar, o jovem chama a atenção dos motoristas sobre o valor da vida. No começo tudo muito difícil, tudo muito novo, a gente não conhece nada até quando ser com a gente. Então é meio complicado no começo, mas tem que levar, seguir a vida. Tomar cuidado, não fazer muita loucura, porque a vida é muito boa para ficar brincando com ela. A imprudência no trânsito, muitas vezes, é a causa de grandes tragédias. E em muitas delas, o condutor é o único responsável. E o que é mais preocupante? Dados da rede de hospitais Sara de Reabilitação, em Brasília, revelam que a maioria dos acidentados que procuram a unidade em busca de atendimento tem entre 15 e 35 anos. E em muitos casos, os traumas são irreversíveis. Os casos mais comuns de acidentes são a lesão na medula, quer dizer, quando por um acidente de carro ou motocicleta, é rompida a medula ou na altura da cintura, que causa uma paraplegia perto dos movimentos das pernas, ou uma tetraplegia, quando a lesão é mais alta, onde se perde os movimentos dos braços e das pernas. Temos também muitas lesões cerebrais, principalmente nos acidentes de moto, que hoje é uma quantidade enorme no Brasil. Embriaguez, alta velocidade, ultrapassagem devida. São algumas das práticas irresponsáveis dos motoristas. E mais, tem pessoas que ainda nem tiraram a habilitação, mas insistem em dirigir, colocando em risco a própria vida e de muitas outras. Esse médico foi vítima de um desses motoristas. Há oito anos, durante um evento no centro de Brasília, a mulher dele morreu, depois de ser atingida por um carro conduzido por um menor de idade. Pouco antes de terminar o evento, abriu uma vaga justamente em frente àquela loja que a minha mulher se encontrava conversando, e o Flanelinha resolveu colocar o carro naquela vaga, mas soube-se depois que ele não tinha experiência nenhuma, não tinha documentação, foi de aventureiro mesmo. O rapaz que deixou a chave com ele também teve a irresponsabilidade de nem saber de fato se essa pessoa tinha condições de botar o carro no local. Enfim, ele acabou não tendo condições e acelerou o carro, o carro invadiu a calçada e imprensou a minha mulher contra a alvenaria da loja lá. Em Minas Gerais, o proprietário de uma moto que entregou a direção para um menor de idade teve que responder criminalmente pela irresponsabilidade. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. O relator, ministro Rogério Esquietti, ressaltou que a segurança no trânsito é um bem jurídico coletivo e que as leis de trânsito, que inclusive são bem rígidas, devem ser aplicadas. O diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito no Distrito Federal, Silvain Fonseca, afirma que o número de pessoas que dirigem sem habilitação é grande. Nós acreditamos que boa parte dos condutores que não possuem carteira não conseguem passar nas provas, especialmente no exame teórico. Então, como aqui no Distrito Federal nós temos um número grande de operações e abordagens, a gente consegue identificar e tirar de circulação um grande número de condutores que não possuem habilitação. A pessoa que dirige e não tem habilitação, ou seja, ela não tem o conhecimento da lei, ela não tem a prática de direção de veículo automotor, ela não tem nenhuma sensação de risco que ela possa promover e, infelizmente, promove. Essa pessoa gera perigo de dano em todas as circunstâncias. Quem dirige sem a carteira de habilitação está sujeito a uma multa de R$ 191, que pelo fato de ser gravíssima é multiplicada por 3, totalizando R$ 574. Se ficar comprovado que a direção do carro foi passada para uma pessoa não habilitada, são aplicadas duas infrações ao dono do veículo, uma multa no valor de R$ 574 e 7 pontos na carteira, além da apreensão do veículo, que só poderá ser retirado depois que os débitos forem quitados. Beatriz, ao completar 18 anos, logo se preocupou em tirar a carteira de habilitação. Primeiro, fez as 45 aulas teóricas. As pessoas têm que ter uma postura correta no trânsito e ela tem que saber que ela tem uma responsabilidade muito grande, porque ela é responsável não só por ela, mas pelas outras pessoas que também estão dirigindo. E para quem lida diariamente com as consequências da direção perigosa e responsável, fica o conselho. A pressa hoje é um grande problema. Todo mundo quer fazer tudo muito rápido. Na verdade, a pessoa quer ganhar 5 minutos, deixa eu já adiantar no celular, perde 6 meses se reabilitando, perde muito tempo para poder voltar a uma atividade normal. Então, a gente reduzir um pouquinho a ansiedade, procurar ser mais cordial, mais gentil no trânsito e mais cauteloso. Cuidando da saúde da gente e da do outro veículo. Direito meu, direito seu, você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica, produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça, termina aqui. E se você tem alguma sugestão, entre em contato com a gente. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto